Gente, queria dizer, eu queria dar um parênteses. Todo lugar que eu vou, assim, que a gente tem um assunto de entretenimento, as pessoas querem falar de homem. De bofe de homem, é verdade. Mas eu acho que é porque eu sou a única pessoa que assume a solteirice, assim, feliz. Mas como é que é ser a Anitta paquerando? Porque, assim, você não pode sair. No caso, eu tenho que dar em cima mesmo. Você tem que dar em cima mesmo? Você vai direto no ponto, você segue no Instagram a pessoa e fica curtindo? Como é que é? Eu vou lá e falo oi. Entendi tudo. Mentira, mas eu fico ali dançando, dando uma flertada, no olhar, boto ali um negócio. Pá, matou. Pá, matou. Pá, morreu. Aí... Vrá. Foi. Já na olhada mesmo, entendeu? Entendi. Eu dou uma turbinada no olhar quando eu vou sair de casa. Uma olhada de estudo, gente. Fico olhando até o cara chamar. Enquanto o cara não chamar, eu não paro, amor. Aí, se ele não chamar, também um beijo. Se ele não tá afim, também vamos acostumar com isso. Raras vezes. Gente. Raras vezes. Raras vezes. Mas tem vezes que eles não querem. Nicole, como é você sediando? Como é você na balada? Como é você querer? Eu sou um pouco de Anitta também. Você é um pouco Anitta? Eu tenho o rebolado dela, mas eu também tenho esse jogo também. Entendi. Arrasou. Com esse vestido na balada você vai, né? Eu pego, dou um sorriso, tento conversar, dou uma olhada, conto um, dois, três, aí viro a cara pra fazer uma linha difícil, pra não ficar também muito fácil. Eu não faço essa linha difícil, não. É. Precisa fazer linha difícil. Não, eu faço fácil mesmo. Eu não tenho muito tempo, né? No filme. Adoro, olha só. Muitas meninas têm fantasias com super-heróis, tá? Eu criei aqui o momento pegação animada, tá? Eu vou mostrar fotos de alguns desenhos e você diz se pegaria ou não e por quê, tá? No telão o primeiro que é o? Meu Deus. Superman, não é isso? Olha, gente. Pegaria não ou por... E por que não? Ou por que sim? Eu não pegaria o super-homem não. Não pegaria o super-homem? Ai, eu pegaria. Ai, tá louca. Eu pegaria fácil. Nossa. Lindo. Escândalo. Ai, achei ele muito certinho, muito... Sabe? Uhum. E essa coisa de ter uma dupla... Parece que ele tem... Ele... Entendeu? O que eu quero te dizer? Entendi. Entendeu? Eu acho que ele... Não parece que tem um... Tá. Não, tá. Tá. Vai começar agora quadradinhos dance class. Aula de quadradinho, pra quem não entendeu. Porque eu já tô muito do inglês, né? Você empina, desempina. Empina, desempina. Agora, pra você fazer o do lado, é o joelho. Foca no joelho, ó. Foca no joelho. O joelho vai. Não consigo. Olha o tamanho da sua bunda. Só consigo olhar pra ela. Não. Não. Você vai deixar o seu quadril com o peso cair no joelho. Porque quando você for pro outro lado, ó, o quadril vai junto. Entendeu? Você vai misturar... Ai, que fudeu. Os dois movimentos. Ah. Que é o de contração e descontração e esse aqui. E aí vai ficar assim, ó. Ah, é o quadrado. Porque até agora eu só fiz um L, tá? Que agora, aí você vai ficar assim, ó. Trocou o lado, descontrai. Foi pro lado, abaixa. Foi pro outro, em cima. Foi, abaixou. Foi, em cima. Foi, abaixou, troca o joelho, em cima. Não, não me humilha também, mano. Não sei fazer. Oh, meu Deus. Um outro. Porque todo boy, meu amor, quer flechar o seu coração. Tá? Mas só um vai conseguir. Por isso eu criei a corrida Deixa Ele Chorar. Que entre os meus cupidos de salto alto. Gente, eles estão de salto. Olha, o outro entrou na disputa. Você já me ajudou isso? Eles estão, meu Deus, agora que eu vi isso. Você que estudou... Olha, esses cupidos são loucos pra conquistar você. Você vai torcer pra qual boy flechar o seu coração, Anitta? O cupido número um, cupido dois ou três? Pra quem você torce? Olha, eu vou torcer pro um, porque o tadinho tá com o sapato mais difícil de todos. Vai torcer pro um, tá. Eu vou torcer, então, pro dois. Nicole, então, fica com o Thiago. Então, tá. Vamos lá. O cupido, que der duas voltas completas, vai ganhar uma fungada no cangote e uma flechada no coração da Anitta. Vamos lá. Nicole vai dar o valendo. Pode ir. Vai, cupido. Desclassificado. Vai, 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 vai. Vai, bicha, vai. Vai, viado. Vai, viado. Corre. Sai. Vai, Matheus. Vai, dois. Viado. Gente, Jonathan ganhou? Ganhou! Anitta! O Jonathan ganhou, cupido número um. Cadê o coração? Cadê a flecha? Tá aqui, meu patrão. Vamos lá. Vai flechar aqui o coração. Esse aqui é o coração da Anitta. Esse é o coração. Tá? Porque aqui é tudo no lúdico. É pro vencedor e a flecha é pra Anitta. Toma aqui o coração da Anitta. Cara, eu não tô conseguindo acreditar nisso, cara. Aqui, meu amor, é tudo uma loucura. Agora, ó. Você vai ter que flechar. Não sei como é que isso funciona. É só... É assim mesmo. É só mirar e acertar. Já tá prontinho. Flecha aqui o coração da Anitta, tá? Cuidado pra não bater nela, hein, viado. Devagarzinho. Pronto, deu uma flechada no coração da Anitta. Agora, quero saber. Fungada no cangote não vai ser a Anitta que vai dar, vai ser eu. Delícia, safado. Aplausos pros meus meninos. Lacrou. Vamos começar o ping-pong do Ferdinando. Preparada? Eu tô. Então, vamos lá. Estou sempre preparada. Franguinho ou tanquinho? Franguinho. Barra da Tijuca ou Honório Gurgel? Barra da Tijuca agora, né? Justin Bieber ou Justin Timberlake? Pra me pegar no caso, Timberlake mesmo. Então, quem é entre o Justin Timberlake, a louca? Não, gente. Mas vem cá. Chocolate ou gelatina? Chocolate. Uma mulher? Rihanna. Um homem. Então, um homem, meu irmão. Anitta por Anitta. Verdadeira, sou transparente. E pior que é mesmo, porque eu conheço e ela é, de fato, uma mulher verdadeira. Ela diz tudo no olhar. Ela lacrou. Viado. Aplausos pra ela. Aplausos. Aplausos.